E Lucas Lima, hein? Tá jogando muita bola. Eu falei pra vocês aqui várias vezes que Lucas Lima estava jogando muita bola, mas a galera não acreditava muito em mim, né? Bom, o Sport venceu a equipe do Ceará por 2x1 e a gente vai falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos dar uma olhada nos dois gols que deram a vitória ao Sporting. Muito bem. Hoje está todo mundo feliz, né? O Sport venceu, já passou o jogo tal, mas vamos ser sinceros, o Ceará poderia ter vencido aquele jogo ontem, tá? E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Nos acréscimos, Sport vence o Ceará na volta à Ilha do Retiro. O Elton Silva marca aos 48 do segundo tempo e garante vitória rubro-negra. Leão finca a posição no G4 e Vozão se distancia do grupo. Deu Leão na volta à Ilha do Retiro. Após uma reforma que durou mais de 10 meses, o Sport retornou à própria casa e venceu o Ceará rival direto na luta pelo G4 da Série B na noite de segunda-feira por 2 a 1. Os rubro-negros marcaram com Barleta e o Elton Silva já no final do duelo e Eric Pulga se redimiu do lance claro perdido no primeiro tempo e diminuiu para o Vozão. E o jogo teve contornos de emoção, com dois gols dos donos da casa anulados por impedimento e bola na trave dos cearenses no último lance do que poderia, sei lá, o empate heróico ao vinegro. Mas ficou apenas no si. O Ceará teve duas grandes chances no primeiro tempo do jogo. Aliás, no primeiro tempo o Sport não jogou muito não, tá? Vamos ser sinceros. Até o próprio Lucas Lima um pouco apagado no primeiro tempo. O Eric Pulga perdeu um gol que ele não costuma perder. Ele não costuma perder esse tipo de gol. Frente a frente com o Kaique França. Eu aqui vendo o jogo eu coloquei as mãos na cabeça porque eu não acreditei como é que o Pulga perdeu aquele gol, né? Pulga que fez o gol do empate depois de um vacilo do nosso zagueiro Chico. E aí eu me lembrei do Elton Araújo, meu colega aqui de youtuber, grande radialista, o Elton Araújo, forte abraço, que diz sempre que a zaga do Sport todo jogo entrega um gol. E é verdade, né? Ontem o Ceará empatou porque o Sport entregou um gol, gente. O Kaique França não teve culpa nenhuma. Chico, além de afastar a bola para o meio do gol, afastou uma cafofa. Eric Pulga rápido se levantou e meteu dentro das redes, né? Gostei muito, tá, da nova ilha do Retiro, das luzes. Gostei do gramado, apesar que acho que o gramado ainda deve melhorar um pouco mais. Mas foi o primeiro jogo. No meu entender, esse gramado deveria ficar, pelo menos, na minha opinião, tá, um mês mais sem jogo para poder ficar tinindo, tinindo. Mas o Sport tinha pressa em voltar a jogar na ilha. O gramado já está operacional. Então, agora, o Sport, por exemplo, só vai jogar na Ilha do Retiro no próximo dia 16, né? Então, hoje é dia 8. O vídeo está saindo no dia 8. Tem mais ou menos uma semana e quase uma semana e meia. Dá para dar uma organizada no gramado, tratar o bicho, para que ele fique melhor para o jogo contra o operário. Mas o gramado passou no teste, tá? As luzes aí fizeram a festa. A torcida do Sport fez uma festa. Foi um grande jogo que poderia ter sido 4x3 para o Sport, 3x2 para o Sport. Ou até mesmo o Ceará poderia ter vencido esse jogo se tivesse feito os dois gols que perdeu cara a cara com o Kaique França no primeiro tempo, né? O Sport também perdeu gols, né, gente? O Sport também perdeu. Gustavo Coutinho perdeu um gol de cabeça impressionante. O Zé Roberto antes já tinha perdido um gol. O Lucas Lima fez um lançamento. A bola bateu no Zé Roberto e foi rolando, rolando. Zé Roberto olhando, o goleiro do Ceará olhando e a bola acabou não entrando no gol do Ceará. Algo impressionante. Agora, Coutinho, que zica, hein, bicho? Em outros tempos você fazia aquele gol que você perdeu de cabeça mesmo. Tá demais, viu? Tá demais. Além do mais, o Sport teve dois gols anulados. Muito bem anulados, né? Mas foi, ó, por pouquinho, viu? Bom, vamos dar uma olhada agora na classificação do campeonato. O Novo Horizontino é primeiro com 54 pontos, 30 jogos. O Santos, que perdeu para a equipe do Goiás ontem lá na Serrinha, está em segundo com 53, também 30 jogos. O Sport está na terceira colocação com 50, 29 jogos. O Mirasol na quarta com 50, 30 jogos. A diferença é que o Sport ganha do Mirasol no saldo de gols, tá, gente? Porém, o Sport é um jogo a menos, né? O América Mineiro vem na quinta com 47, 30 jogos. O Vila Nova na sexta, 46, 30 jogos. O Ceará na sétima, 45, 30 jogos. E aí, na oitava colocação, o Operário, que vai jogar com o Sport no dia 16 na Ilha do Retiro, 42 pontos. Também um jogo a menos, 29 jogos. Para mim, os melhores jogadores do jogo de ontem, Tite Ortiz, Lucas Lima, Kaique França e Igor Cariús, pelo lado do Sport Clube do Recife. Esses quatro, para mim, foram os que jogaram melhor, né? Claro que o Elton Silva entrou bem e tal, mas enfim, esses quatro, para mim, foram os melhores jogadores do esporte. E não é que o Luiz Heitor tirou uma onda com o Ceará? Para terminar este vídeo, vocês vão ver aí a tiração de onda do Luiz Heitor para cima do Rosão. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Vapu, Vapu, é tromba. Eu, 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 caiu na ilha, se fudeu. Aqui, ó, Vapu. Quando é que o Ceará vai entrar no G4? Eu não sei. Eu só sei que foi tromba em cima de vocês e eu avisei. Aqui na ilha é atropelo em cima de todos vocês. Aqui na ilha é atropelo. Quando é que vocês vão entrar no G4? Eu, 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 caiu na ilha, se fudeu. É tromba, caldeirão lotado. Oxê. Quando é que vocês vão entrar no G4? Eu não sei. Eu já estou lá, viu? Eu já estou lá. Tromba em cima de vocês. Aqui, ó. Parabéns à torcida. Show. Quando é que vocês vão entrar no G4? Olha, olha, coisa linda. Coisa linda. Eu tenho um refletor agora de primeira divisão, de Champions League, de Copa do Mundo. Seguro o Leão, porra. Segura a tromba. A primeira de muitas. A turma é mesmo boa. É mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Tromba. É mesmo da Fusaca. É mesmo da Fusaca. É mesmo da Fusaca. E aí